Vocês assistiram a minissérie do Arnold? Eu já assisti alguns documentários, mas essa nova ainda não. Essa ficou muito boa. São três episódios. Já assistiu? Já assisti. Só tem três. Ah, estou na metade do último, então. O número um é ele como atleta. O número dois é ele como ator. O número três é ele como político. Em resumo, o cara, ele entrou em todos os segmentos. Esporte, entretenimento e política. E em todos, ele mirou e chegou no topo. Mirou e chegou no topo. Então, eu acho que o Arnold, você foi perfeito na colocação Pampiário, mas eu acho que muito mais ele se tornar um astro de Hollywood. Porque aí ele sempre, durante a sua trajetória como ator, ele continuou carregando a bandeira do fisiculturismo. Então, de alguma forma, ou é o cara que deu certo. Aí chegou e virou, não, não é mais o cara que deu certo, o cara que é ídolo. E esporte vive de ídolo. Qual que é esporte? Sim. Qual foi o auge do automobilismo no Brasil das pessoas brigarem pra comprar um ingresso no autódromo de Interlagos? É, então cena. Perdemos o ídolo? Acabou. Foi diminuindo. Acabou. Quanto não será que a Globo não pagava pra ter direito sobre a Fórmula 1? E hoje, o quanto ela não paga? Bem menos. A indústria. Quanto a indústria colocava... Olha o impacto, hein? Quanto a indústria não colocava? Quanto não movimentava, por exemplo, kart, carro, todas as coisas... Tudo isso cai. O esporte vive de ídolo. Não tem ídolo, o esporte cai. Cai o esporte, cai o mercado vinculado ao esporte. E a gente tem o case e receite também da série da Fórmula 1 no Netflix, né? Não sei se vocês acompanharam, mas explodiu a audiência da Fórmula 1, que era basicamente, até então, eu nunca acompanhei Fórmula 1, por exemplo. Acho legal o automobilismo, mas não acompanhava fazer dela. Foi a época do Senna com o meu pai. É. E aí, cara, aquela série... Ele é mais jovem que a gente. Ele não pegou nem... Eu nasci uma semana depois que o Senna morreu. Nem o cheiro do Senna. Literalmente, é. Nossa, literalmente, é. Mas aquela série, quem viu, né? Dirigir para Vencer, acho que esse é o nome. Mas, cara, é tipo um reality show, a la Big Brother, sobre a Fórmula 1. Então, ele dá rosto para os atletas. Porque hoje, o problema do automobilismo é que tu não tem rosto, né? O cara tá com capacete. Como é que eu vou aumentar a afinidade pelo Verstappen, entendeu? Não sei nem quem o cara é, velho. Nunca vi a cara dele. Encontrar na rua, não sabe quem é. Só que aí, a série vai na família do cara, mostra como é que é ele antes do jogo. Cara, eu passei a acompanhar e aí explodiu a audiência de Fórmula 1 no mundo todo. Humanizou o negócio. Humanizou, que foi o que o Arnold fez também. Ou que qualquer hoje grande influenciador, seja o Cariani nas marcas que ele está, aqui no próprio grupo, ele dá um rosto, dá uma narrativa para a marca. Porque a marca é fria. Agora, o Jordan traz toda uma narrativa sobre o que aquela marca tem para falar em uma única pessoa. Tem muito valor essa ação, gente. Não tem jeito. Tu dar rosto para a marca é algo para mudar a tua história. Eu até faço uma avaliação, assim, que uma das melhores peças de propaganda que possa existir é um filme. Se tu conseguir... Jordan vai vender muito mais do que ele já vendeu até hoje por causa daquele filme. Pega o Jordan Belfort. Tem peça de publicidade melhor para ele do que foi aquele filme que casualmente caiu na mão dele. Ou o Poppy Iron, ou o Arnold ter se tornado a estrela que se tornou pro bodybuilder ter bombado. Por quê? Porque o filme é o ápice da narrativa bem construída que move as pessoas para fazer o que aquela pessoa está fazendo naquela posição ali da história que está sendo contada, né? Genial. Genial. E assim, qual deveria ser, então, a obsessão de uma marca? Conseguir fazer isso. Dar rosto para uma marca. Conseguir controlar a narrativa. Esse tem que ser a obsessão. Ou ela vai surfar em uma narrativa que já existe. Exato. Ou ela vai criar a própria narrativa, os próprios influenciadores. Então, a gente está falando aqui de um nicho, por exemplo, do fitness, né? Especificamente, eu também tenho uma marca e eu também faço fitness hoje porque eu sei que faz sentido. Eu treino, eu sou a pessoa, então, eu estou também surfando na onda. O Kariane está aí me ajudando. Mentira, porque eu faço manda feminina, não é masculina. Música 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 Música